FJU 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 Somos a família que Deus nos preparou Tenha o meu abraço, sorriso e o meu amor Aqui na Força Jovem não tem nada de caô Te mando papo reto, seja você quem for Da Baixada ou Zona Norte ou Zona Sul Tamo junto e misturado, somos FJU FJU veio pra te mostrar Se você ficar parado, o bicho vai pegar Se pintar um clima de dor e depressão Não te julgo, te ajudo, somos help meu irmão Se liga no preparo, no evento organizar Unidos somos fortes, une força divulgar Divulgar é com os mídias corujinhas de azul A voz da liberdade, a voz da FJU 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 FJU, 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 FJU Somos a família que Deus nos preparou Tenha o meu abraço, sorriso e o meu amor Aqui na Força Jovem não tem nada de caô Te mando papo reto, seja você quem for Da Baixada ou Zona Norte ou Zona Sul Tamo junto e misturado, somos FJU FJU, veio pra te mostrar Se você ficar parado, o bicho vai pegar Se pintar um clima de dor e depressão Não te julgo, te ajudo, somos help meu irmão Se liga no preparo, no evento organizar Unidos somos fortes, une força divulgar Divulgar é com os mídias, corujinhas de azul A voz da liberdade, a voz da FJU FJU, FJU, FJU FJU, FJU FJU, FJU FJU, FJU FJU, FJU FJU, FJU FJU, FJU, FJU FJU, FJU, FJU FJU, 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 FJU Eu sei quem for, da Baixada ou Zona Norte ou Zona Sul Tamo junto e misturado, somos FJU FJU, veio pra te mostrar